Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal, hoje eu vou começar a gravar um vlog pra vocês É quarta-feira e aí eu tô em casa hoje, são 9 horas e eu levantei agora Eu acordei bem cedo, mas aí eu fiquei deitada com preguiça porque hoje o dia tá frio, vai chover E eu vou gravar o meu dia pra vocês hoje, vou mostrar o que eu vou fazer Agora de manhã eu vou arrumar a casa aqui, vou mostrar um pouquinho pra vocês E eu queria contar uma coisa bem legal pra vocês Eu tô tirando a minha carta de habilitação e eu não tinha contado aqui pra vocês ainda Porque eu tava esperando dar mais certo, eu chegar já num passo meio avançado E aí eu vim contar pra vocês, eu tô tirando a minha carta Hoje eu começo a fazer as aulas de direção de carro e moto Vai começar pelas de moto e aí só quando acabar que começa as de carro Então por isso que eu não tinha falado nada com vocês ainda Mas eu vou tentar mostrar pra vocês hoje eu fazendo as aulas Vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho Vou deixar vocês aí o dia inteiro comigo que eu sei que vocês estão com saudade de vlog Eu também tava, então vamos lá começar Tem bastante bagunça aqui Eu gravei vídeo ontem e aí a bagunça tá toda ali atrás E aí eu vou arrumar agora E vamos lá passar esse dia comigo Eu espero muito que vocês gostem Não esquece de me seguir lá no Instagram que tá passando aí na tela E é isso Então ó, o quarto tá assim Tem umas baguncinhas aqui ó Que eu tava gravando vídeo ontem E aí tá as maquiagens ali E tem essas baguncinhas aqui também Que é só questão de organizar E ali tem umas roupas meio sujas E aí eu vou dar meio que uma organizada aqui no quarto Vou mostrar um pouquinho pra vocês E ele já fica praticamente pronto Porque não tá bagunçado Assim só tá bagunçado Não tá sujo Então vamos lá Lain, divulsion, empty, notion E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí Like a roaring motion Slow in motion E aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí O kind he sees to be As we intertwine with the universe And its cosmic symphony The smoke lingers after five The smoke lingers after five Arrumei o quarto, são 10h15 agora Tá tudo arrumado, já limpei o chão Já fiz tudo Só que eu tive que parar um pouquinho agora Pra editar o vídeo de hoje Então eu tô aqui na frente do computador Editando o vídeo que eu vou postar hoje pra vocês E aí eu tenho até meio dia pra correr Fazer tudo, ainda falta lavar o banheiro Daqui a pouco quando eu for lavar Eu mostro pra vocês e vou tomar café ainda também Mas eu vou dar uma editada aqui no vídeo Pra me adiantar E aí eu vou mostrando tudo que eu vou fazer pra vocês Sigo aqui editando o vídeo E aí já são 10h40 Agora eu vou tomar meu café Vou comer dois ovos cozidos e um café com leite E aí eu vou continuar editando o vídeo aqui pra vocês E aí eu vou fazer pra vocês Minha gente, já é meio dia e 15h Eu tô aqui numa correria doida Porque eu tô me arrumando, ó Já coloquei até a blusa, já tomei banho Aí minha roupa tá aqui em cima Eu editei o vídeo agora, acabei agora Por isso que eu me atrasei Minha aula tá marcada pra uma hora E eu tenho que chegar antes pra bater digital Então eu vou me arrumar aqui rapidão O vídeo eu só vou postar à tarde Porque falta fazer capa e tudo mais Vou me arrumar aqui rapidão Acho que só vou fazer uma sobrancelha aqui E pronto Vou mostrar pra vocês aqui Eu me arrumando bem rápido E vamos lá Porque eu já tô atrasada E aí E aí Tchau, tchau. Lay down your troubled mind We are only kind And will kindly cease to be As we end The smoke lingers after five The smoke lingers after five And that's it A maquiagem É essa também, ó Deixa eu mostrar aqui no claro pra vocês verem Foi tudo o que deu pra fazer Foi uma correção de sobrancelha Coloquei meu óculos E passei um pó aqui nessa cara Tá começando a chover Acho que vou fazer a minha aula na chuva Não sei Vou levar uma blusa de frio, né Pra eu não me molhar inteira Mas é isso Falta 20 minutos pra uma Eu tenho que tá lá 10 pra uma Meu padastro tá indo me deixar de carro E aí eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês Vamos lá que eu tô corrida Deixa eu pegar aqui minha bolsa E é isso, vamos lá Meus amores Cheguei em casa agora Eu saí da aula Era três e meia Aí eu fui andar com minha mãe Fui comprar umas coisas Fui bater uma perna Cheguei agora Eu vou tentar postar o vídeo pra vocês agora O que eu editei de manhã Tá aqui salvando Que meu notebook tinha descarregado Não vou encerrar o vlog Porque eu não tive coragem De pedir pro meu instrutor Filmar a aula pra vocês Mas amanhã de manhã Eu tenho duas aulas Com o mesmo instrutor E aí eu peguei uma intimidade Pra poder pedir pra ele filmar Então amanhã eu vou pedir E aí eu vou continuar o vlog Comprei a base Que vocês tanto me pedem Resenha Vocês estão me pedindo muito Pra trazer Ou resenha Ou testando essa base Que é essa base aqui Da Dala Eu paguei 20 reais Na minha Olha só E aí eu vou testar ela Em vídeo Vou gravar um vídeo Pra vocês Hoje eu vou no cinema Ainda Com meu namorado Eu acho que a gente Vai sair de casa Umas 8 horas E aí a gente vai no cinema Não sei se eu gravo Um se arrume comigo Pra vocês Vou ver ainda Mas é isso Vou mostrando pra vocês Tá bom? Gente eu vim no cinema Eu falei pra vocês Que eu ia vir Aí eu vim com meu namorado E Júlio Júlio aparece aqui Meu primo E aí a gente tá chegando Aqui agora A gente vai ver Qual filme que vai assistir E é isso Se der eu vou mostrando pra vocês Gravo um pouquinho pra vocês Lá dentro Eu tô toda bonitinha Eu também tô O boyzinho tá ali atrás O priminho E é isso Daqui a pouco Eu mostro mais pra vocês Dá um oi aqui amor Tô culpada Beijo Que coisa é essa aqui? Que coisa é essa aqui? Que coisa é essa Pouco amor Não Essa é a Pouco amor Só um pouquinho Gente estamos indo embora pra casa Agora são 11 horas O filme acabou agora A gente assistiu o filme Vênus Eu acho que é assim o nome Não sei se é assim que fala Mas a gente vai embora agora E é isso Hoje eu não vou gravar mais Mas amanhã eu apareço aqui de novo pra vocês Um beijo Tchau Bom dia gente Acordei cedo Já arrumei umas coisas aqui Já tô pronta pra ir pra autoescola Vou continuar o vlog aqui com vocês Porque eu vou gravar lá na Na hora que eu estiver fazendo a aula Eu vou pedir pro meu instrutor filmar E aí eu já tô pronta Já tô toda arrumada Coloquei essa blusa aqui Porque ontem choveu E hoje tá chovendo de novo Então eu não quero me molhar Eu fiquei com muito frio na hora da aula Então eu coloquei essa blusa Pra eu fazer a aula Eu tô com outra por baixo Provavelmente de lá Eu já vou ir trabalhar Então eu não vou finalizar o vlog E aí quando eu chegar a noite Eu finalizo o vlog aqui com vocês Tá bom Então é isso Eu vou lá agora Pra eu não me atrasar E aí eu vou mostrando pra vocês Como que vai ser lá a aula E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amores, eu vou encerrar esse vlog aqui, tô aqui toda descabelada, tô com o cabelo molhado e aí coloquei isso só pra disfarçar, mas vou encerrar esse vlog, espero que vocês tenham gostado de passar assim, esse tempinho comigo, não esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram que tá passando aí na tela, é isso, se vocês quiserem mais vlogs, deixem aqui nos comentários que eu trago pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.